Um Game Boy translúcido Esse aqui é de 5 contas, esse aqui é cheio de fio Um livro do Soul Calibur Ô Borracha, esse aqui é o do golpe, Borracha? R$30,00 cada celular aqui na Feira do Rolo É um Game Stick da vida, né? Telinha verdadeira essa aqui, mano Xbox One, edição especial do Minecraft Tá aqui o microscópio Esse PC Gamer aqui tá intacto, mano Tá tudo bem? Que essa minha gredinha abaixa a faca? Playstation 3 do Coringa Esse aqui é pra morrer gente, né? Essa Feira do Rolo é gostoso Encontrando várias coisas raras O dia inteiro de baixas O som tem que te vendo Várias sucatas, minha vida em perigo Mas eu vou atrás do mais raro O colecionador na Feira do Rolo De novo maravilha, maravilhoso Esse é o momento da hora Que os inscritos deixam lá E que esperam pra ver o próximo Jogo misterioso Mas que perfeito Tem gente que não sabe ainda Mas a Feira do Rolo Tem preço de show pipinha Ó gente, achamos aqui O livro do Soul Calibur Edição Especial De colecionador Aqui é a luva Tirei pra vocês já pra adiantar E aqui vem o livro Ó que da hora Esse é o Brasil que nós quer Deixa eu marcar aqui a parte de trás Vem escrito Soul Calibur 5 Da hora, boa Diferenciada A gente abre o livro O livro ele abre aqui Ele abre desse lado Nós abre o livro Não tem livro Tá o CD do jogo aqui Esse aqui é o making of É o making of De desenvolvimento Do Soul Calibur 5 Né E aqui ó Vem o CD Original Soul Calibur 5 Pra Xbox 360 Aqui vem uns panfletinhos Deixa eu ver O que vem aqui Vem uns encarte Vem uma carta Vem uns flu flu Assim gente Não dá pra mexer muito Deixa eu ver Se eu consigo mexer aqui Deixa eu ver Tira aqui Boa Mano Eu acho muito top Isso aqui Porque Deixa eu ver se eu tiro Sem amassar Tem a carta Aí aqui vem um livro Um livro Outro livro É um livro dentro do livro É um livro dentro do livro É isso mesmo Aqui eu acho que é um artbook É um artbook dos personagens Deve ser 20 conto cada um Eu nem curto muito Não Eu curto o Soul Calibur Mas não a nível de colecionar As edições especiais Mas o pouco que a gente vê aqui Mano Não deve ser barato uma dessa não Ô tio Tio é foda Tio é foda Tio é pra quebrar a boca do balão Quanto que tá saindo Uma edição especial dessa Do Soul Calibur Que vem com um livro fake Essa oportunidade Essa oportunidade É nada Só os idiotas perguntam O preço Tá aqui gente 530 reais E eu falei 30 conto No começo do vídeo Não falei? Concertou os 30 Eita rapaz Mas aí vem mais o que? Vem um playstation Vem um xbox também? Não Vem não? Vem só Vem um carinho depois Vem um carinho depois O livro é de capa dura E aí gente Vale a pena? Sim ou com certeza? Já põe no comentário Sua opinião Não dá nada Eles estão Aí gente É um real É verdade Aí ó E esse bonequinho aqui Eu fiquei encacuçado Com ele aqui Diferenciado Esse aqui Ó que da hora gente Diferente esse aqui Né mano? Bonitinho pra caramba Rapaz É um real Mais barato que isso É só se for por quilo É um cofre É um cofre É um cofre É Esse do olhinho Não Esse aqui ó Nossa Esse aqui Nossa é pesado Esse duende Ai 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 Que dor nas costas É Esse aqui é diferenciado No rolê Bonitinho É pesado Tem uns outros Brinquedinhos Aqui também Ó que da hora Diferenciado No rolê Esse brinquedo Cadê as borrachas? Cadê as borrachas? Ah As borrachas Aqui ó No começo Eu tava vendendo A 10 reais Acabei terminando Por Pra queimar logo? Não Eu vendi até Vendi muito A 10 reais Vendeu muito A 10 reais O pessoal entende Né? É O pessoal que é entendido O senador que entende Vendeu a 10 reais Tinha o Chaves Tinha a Chiquinha É Os brinquedos mais famosos Vão embora rápido Vão embora rápido Vão embora rápido É os que eu vendi Por 10 contas Tá aí gente 1 real na feira do rolo Da hora Olha aí borrachas Pega a visão aqui A chama aqui Um infrazone Isso é diferenciado No rolê Opa Bom dia Bom dia Um infrazone aqui Da hora desses aqui Que é o infrazone Xplay né É isso mesmo Olha os botãozinhos aqui Ô borracha Esse aqui é o do golpe borracha Esse aí é o do golpe monstro Do golpe monstro esse aqui Quanto que é o valor Dessa oportunidade Esse é 50 50 contas Vem tudo isso aqui Indo frete é grátis Frete é grátis Nossa gente Tá aí ó 50 contas Eu comecei a falar Com camarote Encostou aqui Pra ver se é oportunidade mesmo E esse aqui é de 5 contas Esse aqui é cheio de fio Ah esse aí Eu tô mandando por 5 contas mesmo Tô mandando 5 contas mesmo Eu acho que eu já filmei Esse aqui umas 8 vezes já né Agora gente Tem aqui uma oportunidade aqui Que é diferente hein mano Playstation 3 do Coringa Esse aqui é pra morrer gente né Esse aqui é diferenciado Rapaz Tem que andar no cuidado Porque vai que a gente Acaba pisando num rolê desse aqui Não pode pisar nesses rolês né Tá os tablets aqui ó Castela nova Tá com a tela nova esse aqui né Esse Castela nova é foda E ó gente ó Aqui é um Playstation 3 Edição aqui Edição do Coringa não né Adesivo do Coringa E um Playstation 2 Deixa eu pegar esse aqui Playstation 2 Ah deixa eu diminuir aqui a tela Ó que da hora Ó camarote já pegou o Playstation 3 ali ó Tudo bom pai? É oportunidade isso aí? Às vezes sim, às vezes não Às vezes sim, às vezes não É vinte e quanto você falou? É quem dera né Se fosse já tava falando Quanto que é isso aí? Oitenta Mas funciona? Funciona Funciona mas tem que arrumar Funciona mas tem que arrumar E esse adaptador aqui Em estado de nervo aqui? Esse é vintão só de raiva Vinte só de raiva Ó em estado de nervo Nervudo esse aqui ó Esse aqui tá no Tá no Tá cracudo esse aqui mano Um Playstation 2 desse seu Sai quanto a oportunidade? Esse aí é galo Esse é galo? É galo Cinquentinha Cinquentinha Olha só gente Caralho Celular tá tendo na feira do rolo hein mano Aqui é por quilo? Como é que é? Tem por quilo Rapaz você tá fazendo É que tá igual o Casas Bahia aqui? É Nossa gente Celular igual o Casas Bahia mano Preço barato é aqui mano Quer pagar quanto? Ah é trinta cada hora Trinta quanto? Esse aí funcionando é Esse aí é setenta Nossa véi Trinta reais cada celular Aqui na feira do rolo mano Que demais véi Então tá aí a oportunidade Né Funciona Nem marca tem mano Ó Você pega Não Olha só Nem marca o negócio tem mano Meu Deus do céu mano É em estado de nervo Nervudo E o detalhe Que a garantia é três anos né? É três anos né? Só que também Por trinta quanto ó Falta o resto do aparelho né? Olha o tamanho da bateria Cadê o resto do aparelho? Faltou né? Então tá aí gente Vale a pena pagar trinta quanto? Sim ou com certeza? Põe no comentário E olha aí borracha Mais um dia ali ó Os borrachas ali Botando a vida deles em perigo ali ó Caramba É o borracha ali ó Tá um sobrevivente Ó o borrachinha junior ali ó E não encontro do mais raro Procurando a comida dele Então rapaziada Tá me acompanhando? Já deixa o seu like Se inscreve no canal Porque isso ajuda demais O canal do colecionador Tá aí ó Tá voando ó Os borracha tá aí Agora em F1HD pai Põe F1HD no comentário Ó borracha Eu parei aqui pra ver aqui ó Rapaz tá vendendo cadeado R$ 70,00 ó Ele vem com três chaves Esse é o cadeado verdadeiro Fim É mais fácil você quebrar o portão Do que você quebrar um cadeado Desse de 75mm E tem outros ali ó Tipo ó rapaz Eu dou uma procurada assim Black & Decker Esse aqui tem marca de furadeira A furadeira dessa marca é muito boa Né? Um cadeado desse aqui Eu nunca conheço não É a primeira vez que eu vejo aqui ó Tem bastante coisinha Ali tem uma corrente ali de moto Da hora Tem uns outros tênis ali E só vamos né As atividades aqui não param A parte de ferramenta Obrigado patrão A parte de ferramenta também tá tendo ó Ferramenta tem muita coisa na feira do rolo ó O que não falta é ferramenta E todas as feiras do rolo que a gente vai A gente encontra ferramenta Rapaz eu tô na tara desses negócios de martelo Ô patrão bom dia Quanto sai um martelo desse seu aí? Ah não? É esse eu também? Já tá do medido Tá certo Obrigado Borracha Encontrei aqui o Xbox One Edição especial do Minecraft Eu acho da hora isso aqui Porque a caixa ele é toda diferenciada no rolê mano Quanto sai a edição do Minecraft? 1 em 200 1 em 200? Sim É Com o controle 2 jogos Um controle 2 jogos Fone Da hora 1 em 200 Pera 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 Vai lá vai lá Outro avião na feira do rolo Mas não para de passar As oportunidades Tá voando ali mano Esse é o Brasil que nós quer Camarote fica emocionado né É foda né Só vamos 1 em 200 Xbox E o vendedor tá emocionado Ele foi abrir ó Tudo é É temático Tudo é temático Esse é o Brasil que nós quer né mano Segura a banca Segura a banca Que o momento tá vindo Confia pai Final Olha o controlezinho ali ó Game Star Esse controle dessa Dessa marca Dessa marca aqui Eu nunca tinha visto mano Olha o Playstation ali ó Olha que da hora O Playstation 1 Rapaz que controle doido Esse aqui mano Esse aqui é diferente hein padrão Esse aqui é diferente É um game stick da vida É um game pó Da hora Playstation 1 Xbox Caralho que boneco invocado Esse aqui mano Ó Esse boneco é doido Esse aqui mano Só vamos E ó gente Aqui na feira É o seguinte Tá aqui O microscópio Quanto que é esse microscópio aqui Ô borracha Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá matando a nota ali ó O microscópio Seu tá quanto borracha Vixe Ele tá Tá atrapalhado ali ó Mas confia gente Tem um outro negócio aqui O microscópio é 50 50 quanto no microscópio O ruim que é de pilha né Vai borracha Se encostou Já fez a venda Já foi Já foi a venda já Manda um salve aí borracha Levou os dois Manda um salve pra nós aí ó É caramba Aí sim botou a vida em perigo E essas garras aqui mano Pô isso aqui é legal hein mano É Isso é do Pantera Negra Pantera Negra Rapaz se eu der isso aqui Pra molecada lá na rua Vai ter moleque sem olho depois hein Olha É mano Imagina os moleques na rua Imagina os moleques na rua Brincando com os negócios desse aqui mano Olha só mano Esse é o Brasil que nós quer E é 5 conto né Ah é 25 Foi o que eu disse Só errei um 2 Caramba Tem nada de 5 conto aqui na banquinha né mano Então Então o microscópio é 50 conto Aí gente ó 50 reais só de raiva mano Achamos aqui Uma mano Um lote de notebook Notebook tá tendo hein pai Aqui é os verdadeiros na feira do rolo ó Tem até esse PC aqui ó Esse PC gamer aqui Olha que da hora Esse PC gamer aqui tá intacto mano É verdadeiro esse aqui ó Fortificado Vamos dar uma olhada lá dentro Nossa velho Meu Deus do céu mano E aí O que que tem aqui de 5 conto aqui O que que dá pra fazer aqui De 5 Só o CZ Só o CZ Ainda tá em preto e branco a capa Meu Deus É retrô né Aqui tá desbotado gente Confia Nossa Você é fã do CZ de Camargo? Não Caramba mano É os caras que Que é fã desse aqui Geralmente tem um Não vou falar não Porque vai dar ruim Camarote entendeu E quantos são os notebook desse? Esse é da Dell Esse é da Dell i5 Tá funcionando Tá indo por 130 reais 130 reais Então tá de graça né Tá funcionando Tá funcionando Mas tá precisando de uma bateria Ah então funciona Mas tem que arrumar E esse aqui da Machines Essa marca eu nunca vi mano Machines Não conheço também não Esse aqui é 70 70 Acer? É Agora esse é HP HP Quanto que é? Esse aqui é 80 80 E esse aqui de origem duvidosíssima Tá escrito então Mas não tá sem marca ali Esse é 50 50 conto Ó gente Tá faltando 2, 3 botão ali Tá Mas isso não quer dizer nada Às vezes um botão tá faltando ali Mas você nem usa esse botão Você nem sabe que botão que é esse Você sabe que botão que é esse Que fica aqui? Se você souber Põe no comentário Que botão que é esse Que tá faltando É É caramba Eu perdi o botão E o da Acer? É Acer que fala? Acer Acer Esse aqui sai quanto Esse Acer aí? Esse é 40 40 Todos funcionam? Todos funcionam Só que tá sem bateria O cara passou na feira Esse dia perdeu o botão Ah perdeu o botão na feira Que história feia gente Põe botão no comentário Então tá tudo sem bateria? Não Só um Só um E os outros Dois né? Ah tá aqui gente Olha que da hora Então se eu apertar Aqui é HD Ah é HD aí ó Então se eu apertar o botão de ligar Vai ligar Só que não Só que não né? Tá descarregado Quanto Quanto que você faz Numa tecla De botão de notebook? Esse aí é 5 5 contas Esse aqui? Olha a tecla Esse é do Speed Race Esse aqui ó Só que tá sem roda Funciona Mas tem que arrumar Tá 5 contas aqui ó Vem com os bonequinhos Olha a Mônica ali ó Tá vendo a Mônica ali? Ali ó Achou? A Mônica ali ó É a Mônica da Shopee Esse daí ó Esse aí é diferenciado No rolê A galera ali Tá meio estranha ali A galera vendo Eu filmar ali Não falei nada Não conheço ninguém né? Mas só vamos né? Tá aí o carrinho aqui também Tem uma par de brinquedinhos Aqui mano Brinquedinho Olha o Yoshi Olha o Yoshi De origem duvidosíssima Bom que a nossa câmera Ela vai longe né mano? Então dá pra gente Tá aqui e tal Vem mostrando Aí de repente Você quer mostrar Um boneco desse aqui ó Foca no meio aqui ó A cara dele E aí vai indo né mano? Aqui do outro lado Aqui tem umas ferramentas Também ó Ferramenta tem bastante coisa Bota Secador de cabelo Bicicleta Grade De tudo tem um pouco Borracha Acabei de encontrar aqui Um Game Boy Translúcido Verdadeiro Verdadeiro A Casey não Ele já vai com pilha hein mano Do Sonic Pilha do Sonic? Acho que é do Sonic Não é não Cadê Tá querendo dar um golpe É o Dinho aqui ó É o Dinho É o Dinho do Sonic Tá tudo bem? Essa minha greginha Abaça a faca Oxi Aí cara É as pilhas do Sonic É vai Vai tirando Vai pensando o que Oxi Aqui é feira do rolo Não tá no chão não Tá em cima da mesinha Você é maluco Ó a tela Ó Tela IPS É nada Confia Tem até musiquinha mano Você acredita que eu vou fazer uma musiquinha só pra esse Game Boy com telinha IPS? Ah não Vou fazer ó Quer ver ó Escuta aí Um Game Boy muito daiora achado ou perdido na feira do rolo Com pilha do Sonic com carga infinita a vida em perigo telinha IPS bem louca O vendedor O vendedor queria ser meu amigo tava precisando de um abraço eu tentei negociar Esse preço videogame tava quase invisível mas o preço me deixou cego Game Boy caro da peixe o vendedor ainda Era meu amigo mas que esquisito feira O rolo com preço de shopping O vendedor ainda É cara é musiquinha da feira do rolo mano Esse Game Boy aqui é diferenciado mano Agora a gente precisa saber do preço Dependendo do preço a gente vai tocar outra musiquinha Tá na caixa Caixa de origem duvidosíssima Mas é original dele É original dele Tem um isopor Tem um manualzinho Manual Panfleto ali tudo certinho Manual Panfleto Tem um plastiquinho que você coloca ele aqui em cima Boa Agora deve ser pelo menos uns 20 reais 25 reais né Acho que não é 25 não é não Por causa que a pilha é cara né Só a pilha é 25 né Só a pilha é 25 né mano Não Mas a pilha vem de brinde A pilha vai de brinde É só dar os 1.200 e as pilhas vai de brinde Eita sapecada 1.200 reais Um Game Boy transparente mano E aí chat Vale a pena Com telinha EPS Não preciso nem aproximar Aqui ó Ó A telinha é a verdadeira essa aqui mano Caramba Mas e o frete Tá cobrando também Se vir buscar é grátis Se vir buscar é grátis né Vida de costas Só pra gente ver E o jogo vai junto também Pelo menos vai junto né Só esse jogo aqui É de origem duvidosíssima Então tá aí gente O bom que dá pra saber das pilhas Essas pilhas é o que É bateria infinita né Quase né Essa daí é tipo pelo menos Já tá aqui dentro do canal 3 Dentro do canal 3 né Foi em outubro Em outubro É não descarregou ainda Então tá bom Pelo tempo que foi Então Mas é o que 10 anos de garantia Essas pilhas aí As pilhas 10 dias Jogando Começa a jogar Pra você ver Tá aí gente 1.200 reais Vale a pena Sim ou com certeza Põe no comentário Assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra Gameboy Porque assim eu vou saber Que você é um borracho emocionado Que curte nosso trabalho Até o final Vê os últimos vídeos Cards na tela Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Qualquer valor Ajuda demais E fortalece o rolê Essa última feira nossa A gente tava lá no Paraná Muito obrigado Deus abençoe Sous-titrage Société Radio-Canada